A cidade de Franca enfrenta um aumento de, alarmante aí, de 67% nos casos de estupro este ano. Mas Pagliani, como assim, como aumentou tudo isso? Calma que tem uma explicação, né? A delegada da Defesa da Mulher, da Delegacia da Defesa da Mulher, alerta para possível subnotificação indicando que muitas vítimas não denunciam, o que agrava ainda mais a situação. Põe a reportagem no ar. O pior pesadelo que uma mulher pode viver, essa jovem viveu. Ela foi vítima de abuso sexual. Reviver essa história é mexer em uma ferida que ainda não cicatrizou. Quanto mulher, eu acho que a principal medo é a integridade física. Para mim não tem problema, ele leva, tanto é que minha primeira reação foi de rendida mesmo. Pode levar, não mostrei nenhum tipo de resistência, mas a integridade física mesmo. Igual ele passou a mão, ele tentou fazer alguma coisa. Então era que ali na situação a gente fica vulnerável, né? Então um homem tem o dobro da minha força. Se ele me arrastasse, eu não teria como resistir, assim. Eu não tinha forças. Ano passado, o Brasil registrou um alarmante aumento na violência sexual contra mulheres. Os dados são do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, do Ministério das Mulheres. Os números revelam que em média ocorreram pelo menos 154 casos de violência sexual por dia no país, totalizando mais de 56 mil casos ao longo do ano. Essa estatística perturbadora inclui 39 mil casos de estupro e 16 mil casos de assédio sexual. Em Franca, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, houve um aumento de 67% nos casos de estupros contra mulheres nos 10 primeiros meses deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. De janeiro a outubro, foram 102 casos registrados, contra 61 no mesmo período de 2022. De acordo com a delegada da DDM, Juliana Paiva, esse aumento preocupa. Violência sexual sempre existiu em índices alarmantes. Porém, essas vítimas não sentiam confiança e não tinham voz para virem até a delegacia para denunciar, procurar uma rede de apoio. Hoje, esse dado mudou. As vítimas têm coragem, têm entendimento, compreensão, seja por intermédio de uma delegacia preparada, acolhedora, e também pelas informações que são veiculadas nas mídias sociais, que é muito importante, ela possui consciência que está sendo vítima de violência sexual. É um crime que tem características peculiares. A grande maioria, índice de violência sexual, ocorre dentro da própria casa da vítima. Existem estupros nas ruas, nos bares, em outros lugares? Existe. Mas os índices demonstram que a violência sexual, em sua maioria, é cometida dentro da casa por familiares, amigos e conhecidos. É mais um fator que dificulta a vítima ter coragem de fazer o registro policial. A violência sexual deixa marcas profundas no psicológico da vítima. Mesmo depois de quatro anos, esta jovem ainda sofre os efeitos do trauma deixado. Eu ando muito a pé, agora nem tanto, mas ando bastante a pé. Então, assim, na rua, se tiver vindo alguém atrás, eu não gosto. Não gosto de ser abordada, alguém chega atrás de mim, me chama, alguma coisa assim, eu não gosto. Uber, pedir Uber foi muito difícil na época também, porque a grande maioria é homem, então era eu num carro como, então isso também foi muito difícil. Meu pai, às vezes, chegava para dar um abraço, assim, às vezes por trás, aquela coisa também não gostava. E o medo constante, né? Às vezes a pessoa não está nem olhando para mim, mas a gente já fica naquela agonia, alguém passa mais perto na calçada, já fica aquele medo, aquele receio de acontecer de novo, né? Em Franca, uma rede de apoio com diversos profissionais busca amenizar essas marcas e fazer com que as vítimas voltem à rotina sem deixar que esse pesadelo interfira nos sonhos futuros. Afeta o autoestima, afeta a confiança e toda a vida dessa pessoa, os futuros relacionamentos. Aqui no município de Franca, nós temos vários setores para encaminhá-la. Por exemplo, o CRAM, o centro de referência, funciona ao lado da delegacia. Nesses casos, nós fazemos os encaminhamentos. Temos um CREAS bem preparado no município também. E setores da sociedade civil, setores autônomos, que atuam ajudando essas vítimas. Olha, uma coisa que é importante a gente falar, quando a gente solta uma notícia assim, né? Registra aumento de 67% dos casos, sem caso, pode estar tomando um susto. A gente fala, nossa, mas espera aí, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é o que a gente sempre vem reforçando. As campanhas de denúncia estão surtindo efeito. Depois que o doutor Caio, que é o juiz, né? O juiz que é responsável da vara da defesa da mulher, ele vem trabalhando, porque antigamente não tinha essa vara aqui em Ribeirão Preto. E aí, o que vem acontecendo? Ele vem reforçando isso, ele vem trabalhando só nesse tipo de caso. Então, ele vem falando nas escolas, ele vem falando na imprensa, ele deu entrevista para a gente várias e várias vezes, gravou entrevista. E de uma maneira que ele sempre fala para as pessoas tomarem coragem e denunciarem. E onde vai denunciar? Na delegacia ou nos meios próprios para isso, né? Denúncias, enfim, então esse número registrou um aumento exatamente por isso. Que, na verdade, sempre existiu. É que agora se tornou público porque as pessoas estão tendo mais coragem. E está certo, denunciem mesmo. Deixa a polícia fazer o que tem que fazer, a justiça tem que agir em cima disso, né, gente?